E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. Solange deixou claro que pretende votar em homens por conta das provas. Bruno, por sua vez, diz que quer tentar um duelo contra Solange, porque pode ter mais chance de vencer a disputa. E aí, pessoal, o que é que vocês acham de Solange ter falo que pretende votar em homem? E Bruno, por falar que pretende duelar com Solange, porque ele tem mais chance de vencer a disputa, deixe seu comentário que é muito importante e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like que ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!